Vídeo dessa merda, eu tô bugado velho, olha aqui ó, se liga no naipe do bug, é como se a minha tela tivesse, mano, velho, que bosta, é a arma mano, é a arma, deve ser a arma, eu tô bugado, eu não consigo olhar, para de bugar ele, Minha fita, cadê, qual o sentido da fita velho, eu tenho, teve que trocar de arma caralho, ele tá cego, tá foda velho, torgas, não pera, pera, não pera, Não pera, mano, não pega essa, 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 essa sniper velho, qual é essa, pega isso, mano, eu tô de novo, mano, cadê, eu não consigo, eu tô de novo, Tá grando normal, caralho, mas não consigo agitar direito, é meu coração, porra, o que tá acontecendo, mano, não consigo agitar velho, o que tá acontecendo, Cê tá bebendo bugado, Chico, minha cabeça tá muito estranha velho, é muita droga velho, é muito... É muita droga, não, 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 é muita coisa, olha o affa até aí, caralho, para filho da puta morre aí, é, quem sabe é? Não tira arrombado. Tá atirando, mano. Ó, morre, morre. Nossa! Volta aqui. O tio tá, tipo, abaixado no chão, velho. Ele tá educando, tá ligado? Troca de arma, Chico. Essa não dá dano nenhum. Nossa. É a batalha épica. Ele suba, mano. Ele tá atirando na bunda do Alice. Foda puta, tá se curando.